Que horas lá no atal a galera já pode chegar? É, a partir das 21 horas pode chegar, o show vai ser às 22, então é legal que a galera... Chega, faz um esquinta e tal, o João Ramalho vai cantar, muito bacana. Vai participar também, exatamente. E eu quero agradecer demais você ter vindo conferir toda essa loucura que é aqui com você. Seja bem-vindo, é a nossa vibe. Eu que te agradeço, eu que te agradeço. E canta a barriga na minha pra gente ir embora. Sim, sim, claro. Você tá nas redes sociais como arrobajonavo.revoada. J-O-N-A-V-O ponto revoada, jonavo ponto revoada. Tudo certo e junto. Então pode me seguir lá, a gente vai conversar, vamos nos conectar. E essa música é uma música que eu tenho a participação da Paola Carime, uma cantora de Minas, que me foi apresentada pelo Moacir Franco. Então a gente tá trabalhando essa música agora, se chama Barriga na Minha. Sim, bora, ao vivo. Obrigada, gente, pela semana, até segunda. Tenho muito pouco tempo pra me declarar Pouco menos de um minuto pra me preparar Eu não sei Já faz tempo eu te rodeio com meu coração Ele sabe que te serve mais Eu não sei, não Eu quero você Tenho medo de não ser capaz Meu medo é querer demais Demais Então diga que você se importa Tchau Tchau Tchau